Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Nair Lonsalpaio, eu sou zootecnista e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre manejo reprodutivo e descarte de fêmeas. Por quê? Porque principalmente na ovinocultura, na ovinocultura isso também acontece, mas é mais comum na ovinocultura a matriz permanecer por um longo período na fazenda sem produzir. Principalmente porque não ocorre um controle, então a gente vai comentar sobre isso hoje com vocês. Então eu espero que você que não é um inscrito nesse canal já se inscreva aqui para não perder mais nenhuma informação. Você também vai clicar no sininho para receber todas as notificações. E você que já é um inscrito, deixa o like. Você que não é um inscrito ainda, espera um pouco, quando chegar aqui a dica que vai enriquecer de conhecimento, você vai e deixa o like aqui, porque a gente não quer um like só por pedir, mas sim que esse vídeo esteja ajudando alguma pessoa. Está ajudando? Deixa o like. Então quanto mais likes tiver, mais a gente vai saber que está ajudando mais pessoas. Está certo? Então fica nesse vídeo até o final e vale para a vinheta. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje sobre manejo reprodutivo, tá? Aqui é o canal Zocamp, onde a gente traz sempre técnicas de resultado, tanto para os clientes como para os inscritos e seguidores aqui da Zocamp, tá? Eu vou abrir aqui para vocês essa situação aqui, tá? Vou editar isso aqui. Pronto pessoal, esse foi o resultado que a gente recebeu do veterinário que fez o diagnóstico da fazenda que a gente acompanha. O que que acontece? Só para vocês entenderem, nessa fazenda que a gente faz o acompanhamento, se eu não me engano está com balão em meses, o acompanhamento, mas isso não é o caso. E a gente está transformando o rebanho da fazenda, tá? Dando um ganho genético no rebanho, melhorando o que o produtor já tem. A gente já falou sobre isso nos stories lá no Instagram, tá? Se você não acompanha a gente, é arroba Zocampo Oficial, tudo junto, tá? O Zocampo Oficial, tá? Não tem o O do Oficial não. E aí você acompanha lá, vou deixar aqui inscrito para vocês. Aqui pessoal, o que que eu dei aqui no diagnóstico, né? Com essa melhoria que a gente está fazendo, a gente fez uma estação de monta, tá? Para selecionar os animais produtivos, a gente tinha na fazenda um reprodutor santo-inês e três doper, tá? A gente fez o andrológico desses animais, o santo-inês deu o andrológico de contagem espermática baixa, tá? Concentração espermática baixa. O que que acontece? Ele não estava emprenhando as matrizes. O que que a gente fez? Trocou ele por um novo santo-inês. Os doper, a gente colocou com as ovelhas mertiças, mais puxada o sangue doper, certo? Porque era só para a gente não tirar essas ovelhas direto da fazenda, no primeiro momento. E a gente fez as ovelhas santo-inês com os santo-inês. O que que aconteceu? Eles já vinham de uma estação de monta que deu 10% de preenês. Baixíssimo. A gente fez uma nova estação de monta e a gente foi para 58,8, se eu não me engano. E aí, a gente teve essa nova estação de monta. O que que aconteceu aqui? A gente teve um positivo de 27,43% e um negativo de 72%, sendo que o interessante é se isso fosse invertido. Mas o que que acontece? Aqui tem um animal que já tinha parido da primeira estação, tá? Foi para essa estação aqui, depois de ter o borrego ali, com dois meses, a gente colocou com o reprodutor. E aí tem um animal que está na terceira estação de monta e teve um animal que realmente tinha saído ali do Andes Mama. A gente estava bem chuvoso, tinha um OPG alto, tá? O que que aconteceu? Deu essa baixa aqui de estação. Só que, o que que acontece? Se eu permanecer com essas matrizes na fazenda, e aí é o ponto do vídeo, eu vou continuar tendo uma quantidade de matrizes elevada que não vão ficar preenhas. A tendência é essa. Pode ser que algumas se preem, pode ser que demore mais um pouco. A questão é que esses animais estão consumindo na fazenda suplemento, pasto e mão de obra. Então, ao invés de eu ter esse animal improdutivo na fazenda, eu dou chance para ele ir para outro sistema ou para abate, tá? E o mais interessante é para abate, para a gente tirar a genética ruim de circulação e trago genética nova para a fazenda ou permaneço com os meus animais e vou melhorar aos poucos. Isso depende do recurso de cada produtor e de cada fazenda. No caso aqui, a gente vai vender esses animais e vai, os mais improdutivos, e vai comprar novos animais, certo? A gente fez, porque a gente tem aqui, ó, negativo, 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 os animais que deram positivo aqui. Todos os animais têm números, tá? Ó, pode ver aqui que tem números dos animais. Tem até perda de número aqui e a gente já comprou o tatuador para fazer esse controle mais efetivo. A gente traçou esses números com outros que a gente já tinha aqui na fazenda, né? A gente pegou o nascimento de 2023 aqui, cruzou os números, vi os animais que estavam repetidos, certo? Aqui, os animais que já estavam, como é que eu posso explicar, mas simples para vocês. As ovelhas que desmamaram e entraram na estação de monta, ou estavam dando de mamar, né? Estavam amamentando e estavam na estação, as que deram negativo, a gente perdoou, vai dar mais outra chance para elas. Por quê? Porque elas estavam prenhas. Elas vão receber mais uma nova chance. Geralmente, a gente dá três chances para os animais, certo? Então, já vindo na estação, elas entraram na primeira chance aqui. Então, elas foram salvas. Essas outras, todas, estão aqui para abate, tá? Vou voltar aqui novamente. Quando a gente cruzou esses dados e deu aqui a quantidade de animais que já passaram pela terceira estação, deu 54, tá? Por isso que estava aqui. Então, eu pego 82, que deu negativo, menos 54. 54, olha a modificação que teve aqui. Ah, daí, no mais, isso é fato. Tu tira da quantidade aqui que deu negativo, com certeza o positivo vai dar mais alto. Mas esse é o ponto, pessoal. Quando eu tiro esses animais da fazenda e trago os novos animais, eu tenho novos animais que têm genética diferente, genética, e aí tem que ter uma escolha criteriosa para ter uma genética de exponenciar os resultados, tá? Para a gente ter isso daqui, o positivo maior que o negativo. E aí é o ponto do descarte da fazenda, tá? Descartar com critério, pessoal. Esse aqui é um dos critérios. A gente tem outros que a gente pode estar comentando com vocês depois. Vocês entenderam isso daqui? É um vídeo curto, eu não vi na fazenda, porque isso aqui tem que ter dados, tá? Então, olha isso aqui. Isso é o que você deve ter. O que a gente tinha antes? Isso daqui. Então, tenha resultados positivos na sua fazenda. Se você não está tendo agora, trace um plano, busque ajuda para que você realmente tenha esse resultado positivo. E aí, com ajuda isso é mais fácil. Com equipe técnica isso é mais fácil. Com conhecimento teórico isso é mais fácil, tá? Então, busque um técnico para ajudar que o ganho vai ser muito maior no tempo. A gente sabe que a gente já tem um tempo pré-determinado de vida. Então, se eu gasto esse tempo melhorando, mas eu tenho a condição de acelerar o processo de melhora no curso de período de tempo, para mim é melhor. Para você, produtor, é melhor. Então, era isso que eu ia trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários. Vamos trabalhar, vamos produzir e até a próxima.